Peritos criminais de todos os estados reforçam a capacitação para identificar novas drogas ilícitas que circulam no país. O curso faz parte do projeto Minerva, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para reconhecer novas drogas sintéticas e combater o crime organizado, o Ministério da Justiça investe na capacitação de peritos. Mais 20 profissionais acabam de fazer o curso do novo projeto Minerva. Está sendo muito interessante, tanto no sentido de troca de experiência entre peritos de todo o Brasil, mas principalmente pela capacitação e a possibilidade de aperfeiçoarmos as técnicas, as análises, o que pode culminar em maior celeridade e eficiência na identificação dessas drogas. O objetivo do projeto, além de identificar drogas ainda desconhecidas, também inclui a elaboração de laudo pericial. A meta do governo é capacitar até 2022 cerca de 400 profissionais em todo o país. O propósito desse curso é capacitar os colegas peritos no sentido de que eles possam ser mais assertivos na hora de emitir os laudos periciais e, em última análise, ajudar a polícia a resolver crimes e que a justiça seja feita. Obrigado. Obrigado.